O nosso caminho é que a mamãe merece O ajudo na toca é a luz do meu destino Vai te chamar aqui o nome que cruzou Vai te chamar aqui o nome que cruzou Não é só presidência, é o nome que cruzou Vai se afundir o nome que cruzou O nome que cruzou O nome que cruzou O nome que cruzou O nome que cruzou